Oi pessoal, meu nome é Pedro Henrique Figueira Thompson Hoje eu vou mostrar minha coleção Aqui no chão Então pessoal, eu vou ver o que é Eu comprei no Pick Kids Então, é perto da anotação Então pessoal, é segredo Muito legal Herói do Vendente Quem mandou isso pra mim? Ah, foi uma entrega Entrega tradicional Ó pessoal, eu vou mostrar bem os discos de atirem Eu vou botar um em três discos Vamos, vamos atirar da câmera Atira um, atira dois, atira três Então, eu vou guardar aqui pra mostrar amanhã Eu vou ver vocês do isso aí Não esqueça Se inscreva já Se você não se inscreveu Se inscreva já Então se inscreva-se Se inscreva-se no meu vídeo Lá no YouTube Então pessoal, beleza? Aqui tá beleza? Então tchau Um, dois, três Desgavando Tchau E aí